Música Dá-me outra vez o desejo para cuidar da vida semente Sem excessos das correntes, tão pobres e sem gracejos Não permitais o cansaço, sonhos esparços na alma Dá-me alegria diversos e calma, um caminho sem muitos laços Não quero dizer, retilíneo, coisas que nem acredito Acalente a chama de um bendito, paz e inquieta de um bom destino Senhor, que sois vontade criadeira Guardai-me na firme constância, no suor de tantas andanças De uma liberdade estradeira Amigo e amiga, eu sou Dom Vicente de Paula Ferreira Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte Estamos estreando hoje o programa Versos e Preces Que bacana, mais uma iniciativa da nossa TV Horizonte Muita música, poesia, muita arte para você aqui em nossa TV Horizonte E eu hoje tenho a alegria de estrear, de começar o programa Versos e Preces Trazendo para trabalhar, para partilhar os seus talentos conosco Meu amigo Chico Lobo, um dos maiores violeiros do Brasil Que prazer, que honra, para mim vai ficar marcado participar do programa de estreia do Versos e Preces Obrigado por convite Estamos começando o Versos e Preces E eu agradeço imensamente porque nós já estivemos muitas vezes aqui na programação Do Viola Brasil aqui na TV Horizonte E foi até uma escola para a gente começar esse trabalho E agora o senhor no comando e eu honrado por ser um convidado Bacana demais, obrigado Chico Daqui a pouco nós vamos ter Viola, canções aqui para você E aqui conosco também o ganhador do primeiro concurso No coração das vilas e favelas da Arquidiocese de Belo Horizonte Marcelo, que é lá de Santa Luzia Tudo bem Marcelo? Tudo bem Dom Vicente, muito obrigado pelo convite É uma oportunidade bacana de conversar com o senhor sobre a fotografia Sobre essa beleza que é fazer arte através do olhar nosso de cada dia nas nossas comunidades E veja que interessante, você amigo, amiga O Marcelo, no dia da premiação lá no Museu Muquifo Que é o museu considerado o Museu das Favelas Estava muito emocionado Porque foi realmente um concurso muito importante aqui para o nosso trabalho Na Arquidiocese de Belo Horizonte Nós vamos nesse momento preparar o nosso coração Porque esse programa, todos os domingos E cada domingo nós teremos a reflexão do Evangelho Daquele domingo Então nós estamos começando nesse domingo O primeiro domingo da quaresma Um tempo oportuno para escutar, meditar sobre a palavra de Deus Vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15 Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto E ele ficou no deserto durante 40 dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou E o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Iniciamos o tempo da quaresma O Evangelho que acabamos de ouvir As tentações de Jesus no deserto Podemos considerar bastante essa palavra deserto Porque muita gente tem medo do deserto Como lugar da solidão Mas Jesus atravessou o deserto Como espaço da intimidade com Deus E espaço de crescimento De amadurecimento da sua humanidade Mostrando para nós Que é preciso enfrentar os problemas do dia a dia E atravessar Não fugir das tentações simplesmente Mas atravessar Integrar o nosso coração Para que se pareça mais ainda Com a vontade de Deus em nossa vida Por isso Hoje quantas tentações Quantas tentações Amigo Quantas tentações O poder O ter A posse A nossa humanidade Tão ferida Tão desajustada E com tantas coisas bonitas que temos Por isso É necessário aprender com Jesus A enfrentar A superar Dia a dia As tentações Da nossa vida Eu consideraria Uma assim Muito importante Para nós A tentação da posse Do dinheiro Papa Francisco Fala muito nisso Por isso Vamos caminhar Nesse tempo De quaresma Também com a igreja Na campanha Da fraternidade Temos um tema Muito importante Fraternidade E violência E o lema Veja só Vós sois Todos irmãos Muito bonito isso Vamos trabalhar Durante a campanha Da fraternidade Superando As violências Sociais Individuais Comunitárias Vós Sois Todos irmãos Mateus 23 Versículo 8 Começando então O nosso programa Nessa Nesse clima Tão gostoso Tão alegre E nós temos Os versos As preces A fé A arte E aí Vai nos acompanhar Durante todas as nossas Programações Por isso Eu trouxe aqui Gente boa Gente amiga Começar a conversar Um pouquinho aqui Com meu amigo Marcelo Marcelo Nós vivemos Um momento Muito importante Da premiação Do concurso No coração No coração No coração Das vilas E favelas Conte para nós Marcelo Um pouquinho Da sua história Como é que é isso Eu sei que você fez jornalismo Que você participa E ama muito a sua comunidade Isso mesmo Dom Vicente Há 20 anos Aproximadamente Eu faço parte Da paróquia Santíssima Trindade Na cidade De Santa Luzia Então assim É uma paróquia Que também Acaba de celebrar 20 anos Da sua constituição E a minha formação Ela está muito ligada Aquilo que eu experimentei Aquilo que eu vivi Na comunidade Então a minha experiência Ela começa Com um grupo de jovens Comunicação e expressão Olha só Olha só a sigla Muito simples Mas disso Foi Foi desde cedo Marcelo Que você estava Aí dentro da comunidade Eu comecei Nesse grupo Com 12 anos 12 anos de idade Então comecei A participar desse grupo E daí Com o convívio Como que se chama A sua comunidade A comunidade A qual participa Nossa Senhora da Penha No bairro Pomital Em Santa Luzia É uma realidade De periferia Da cidade Sim E a força Da vida Da juventude É muito presente Nessas comunidades Né Marcelo Realmente A experiência Do jovem Na comunidade Ela é transformadora É uma comunidade Que ela traz Na sua essência A vida da juventude E isso eu pude experimentar Dentro daquele grupo De jovens E naquela comunidade Por isso que eu Vi que você Estava muito emocionado Ao receber o seu prêmio De primeiro lugar Né A foto foi Aquela foto Foi até Uma foto Que retrata A sua comunidade Um evento Que teve na sua comunidade Mais do que apenas A minha comunidade Mas aquela comunidade De comunidades Como nós falamos Que é a paróquia Santíssima Trindade Você pode Você pode Conferir a foto Que foi a ganhadora Da Desse concurso É uma reunião Das comunidades Foi a festa Da paróquia Foi na solenidade Da Santíssima Trindade No ano de 2013 Lá nós não temos Uma igreja matriz Então a cada ano A festa acontece Em uma das igrejas Nesse ano É um fato curioso Também Que tinha um grupo Que não queria Que acontecesse Lá no alto Do Nova Esperança Falando que lá Não tinha estrutura Talvez para receber Todo aquele povo Muitos moradores Não bateram o pé A festa vai acontecer Aqui sim E aconteceu Foi uma festa Muito bonita E rendeu essa foto Que hoje É a foto premiada No nosso grupo Chico Você precisava De ver a emoção Do Marcelo E depois ao olhar A foto Eu estava percebendo Também Que tem um ícone Da Santíssima Trindade E você fala Da esperança Quer dizer Trindade É comunidade É comunhão É bonito A gente ver Essa juventude Não é Chico Você que é artista Essa expressão Da juventude Da arte Da juventude No caso aqui É a fotografia E é bonito Quando ele fala Que parte da experiência Da experiência dele Da realidade dele Então não é uma coisa Que ele preconcebeu Vou fazer uma foto assim É uma foto Que vem da vida dele Isso é fantástico Parabéns Emociona a gente Então Essa experiência Que nasce de dentro Não alguém que olha de fora Eu senti muito isso Verdade Marcelo? Não muito Acho que você Trouxe Não foi uma fotografia Você trouxe Você e a história De sua comunidade Numa foto Que você fez E são muitas As vidas Que estão ali Próximas Numa unidade Perfeita Vamos falando assim Porque a constituição Da minha vida Ela não é somente Da minha família Mas essa comunidade Tem todo o fundamento Ela é alicerce mesmo Na minha experiência de vida Essa comunidade Essa paróquia Os amigos Os grupos de jovens Do qual eu participei Então essa foto Ela reúne tudo isso Então ali também tem Os nossos padres Que tanto contribuem Tanto colaboram Com a nossa formação Então é aquele povo Todo reunido Que não deixa de lado Também a realidade Representada nas casas Representada naquilo tudo Que está ali Na nossa vida Eu quero só contextualizar Para você Que Por que um concurso Sobre as vilas e favelas Um concurso fotográfico Porque nós Aqui na Arquidiocese De Belo Horizonte Iniciamos Recentemente A partir de uma decisão De toda a comunidade Um trabalho específico Nas nossas comunidades De periferia É um setor missionário Tem vilas e favelas Vale do Paralpeba As igrejas barrocas E históricas E aí para promover Esse olhar Sobre as vilas e favelas Que nós lançamos E realizamos Esse concurso fotográfico E foi muito expressivo Eu mesmo fiquei muito emocionado De perceber isso Não foi um olhar de fora Não foi um olhar de dentro Como é aquela frase Porque você fez jornalismo também Não é Marcelo? Sim, jornalismo Você disse assim A minha professora Me marcou muito Como uma frase Que ela me disse Você se lembra da frase? Foca no olhar É preciso sempre Ao fotografar Focar no olhar da pessoa Para onde esse olhar Está direcionando? Olha só O que esse olhar Mostra para a gente? E eu queria dizer Uma coisa assim De coração para você O seu olhar Não é um olhar Periférico Apesar de que ele está lá Inserido na periferia Mas é um olhar de dentro É um olhar do espírito Que bacana isso E parece que essa É a melhor arte, Chico Aquela que nasce De dentro Do fundo da nossa alma Porque vem do coração Porque vem do coração Vem do coração Esse coração Que nos liga ao divino E que nos liga As experiências Que a vida vai nos colocando Nós vamos voltar Com mais prosa Com mais verso Com mais poesia Com mais música Com mais partilha Daqui a pouquinho No segundo bloco Do nosso programa Moço quando ouvir viola Nas quebradas do sertão Pode crer Vem lá no céu Já tá raiando Um luarão Pode crer Vem lá no céu Já tá raiando Um luarão Vem com as estrelas A lua cheia E faz no céu Novo clarão Dentre todas A mais bela Se fez sonho E despertou Dói no coração Agreste De quem sempre Acreditou Dói no coração Agreste De quem sempre Acreditou Que a lua cheia Vem com as estrelas Pra clarear O coração Bem no meio Da clareira Vive horas De amor Ele acoita Quase aras Quase araras E fuluz Ele acoita Quase aras Quase araras E fuluz E a lua cheia Que não queria Por ele se apaixonou Certa vez a lua branca Com ele se enrabixou Ficou prenha de cantiga Da viola do cantor Ficou prenha de cantiga Da viola do cantor E a lua cheia E a lua cheia Da viola O parto se fez canção E a lua cheia Vem com as estrelas Pra festejar A criação A criação Chico Lobo Já são mais de 30 anos Na estrada E essa canção Tem um significado Pra você Muito especial Tem São 30 anos Dedicados A essa cultura Da viola Dessa cultura Que nasce Do homem do interior Mas se conecta Com a nossa contemporaneidade Com nossos grandes centros urbanos Inclusive Vendo aquela foto Da tua Da tua foto Da festa Me lembra muito As festas de mutirão Que vem do interior Onde as comunidades Se unem Pra resolver os seus problemas E a cidade grande Pega essa herança Eu quero falar um pouquinho mais Sobre a sua carreira Sua missão Violeira Mas antes Só pra pegar esse Você disse lá Naquele dia Do concurso Do encerramento do concurso Que essa foto Ela permite Aquele local Uma visão Espetacular De Belo Horizonte Isso mesmo O alto do bairro Nova Esperança Lá em Santa Luzia A gente consegue Apreciar toda Santa Luzia Belo Horizonte Sua beleza Serra do Curral A gente consegue observar E do outro lado ainda Até o aeroporto de Confins A gente consegue observar Lá de cima Porque como Como bispo Referencial das vilas E favelas Eu tenho entrado muito Nesses horizontes E uma vez Eu tive um susto Eu falei assim Olha Tem coisas Que a gente só consegue Enxergar Dentro de uma favela Lá de cima Porque às vezes Tem muito preconceito Né Chico Acho que na sua Na sua carreira também Na sua Defesa Da boa Da música Raiz Dessa boa música Também tem esses Preconceitos E você Foi fazendo um caminho Muito bonito Que eu conheço um pouco Uma história De amor com a viola Porque não é só A gente falar Desse cotidiano Mas sobretudo Trazer na viola Os sentimentos Que compõem Esse cotidiano Que é do amor Que é da fé Que é da amizade Que é da compadricidade O se ajudar E o senhor falando De criação Essa música Que eu abri Que é uma moda De viola Para mim foi um presente Maravilhoso Que eu ganhei Porque essa música Foi escolhida Por Maria Bethânia Para mim talvez A maior cantora brasileira Para compor O show E o DVD De 50 anos De carreira Como é que essa história Com essa história De o único artista De Minas Gerais Que Maria Bethânia Incorporou Na sua obra De 50 anos Pois é Uma emoção Muito grande E conversando com ela Ela disse Que conheceu Essa música Em Santo Amaro Na casa da mãe dela Pegando uma revista Viola e Violeiros Que eu cantava Essa música Eu tinha um disco Encartado E ela gestou Essa música Quatro anos No coração dela Até que ela falou Agora é o momento De gravar E é uma música Sagrada No meu show Isso para mim É uma alegria Muito grande Porque o senhor Me conhece Na nossa amizade Como eu sou uma pessoa Que eu realmente Professo a nossa fé E esse sentimento De alegria De amizade De amor Para mim A minha música Tem que vir Toda é conectada Com o coração E com a vida Das pessoas Isso foi tão marcante Que nossa parceria Mais de dois anos Nós já temos Dois CDs Tesouro e Louvação São CDs De as poesias As letras minhas Com o som Da sua viola E Louvação Para a gente Também Uma maturidade Uma maturidade Como é que você De casa Vai entender Essa coisa Da poesia Da arte Mas a gente Tem uma parceria Da palavra Humana Cristão Humana As raízes Dos nossos valores Da nossa cultura Brasileira E isso é muito bom Me parece Marcelo Que é por aí Também que vai Esse seu olhar A fotografia Que você gosta muito Dentro da sua vida Da sua vida De jovem Nós vivemos Um tempo No qual a imagem Tem um peso Muito importante Muito grande Na vida De todas as pessoas E como foi bonito Também aqui Perceber a imagem Associada ao som O som da viola A gente pode falar O jovem Não está conectado A isso Mas está assim Como foi bonito Ouvir esse show Que você deu aqui agora Chico É um show É um show Porque também Faz a gente recordar De toda aquela trajetória Das nossas famílias Então como A carga Dos avós Dos pais E tios Então quanto A imagem Que nós tanto prezamos hoje Com o som Que os nossos pais Tanto prezam Como que a gente Pode conectar isso Mas eu quero fazer Uma pergunta Para você Muito direta Um padre Idoso Já lá do Vale do Paropeba Disse assim Dão Vicente Você está ficando famoso Porque teve uma foto Sua aí Não sei Lá em Belo Vale Em algum lugar aqui Da nossa região Que viralizou Eu já fiquei Meio assustado Porque nem sempre Marcelo O que viraliza É bom É coisa Concorda comigo Justamente Aí que entra o papel Nosso Como é possível Hoje a gente discernir Também a imagem Que de fato Tem uma mensagem Isso mesmo Porque hoje O lugar da internet Onde as coisas Viralizam É um lugar Onde está cheio Também de muito lixo Muito conteúdo Que não tem utilidade Então cabe a nós Cabe aquelas pessoas Que tem um olhar Diferenciado Um olhar humano Um olhar do cuidado Com o outro Ajudar os nossos jovens Que eles produzem Muito conteúdo Não só os jovens Muita imagem Muita coisa boa Mas a produzir aquilo Que vai haver E que vai gerar Transformação Na sua vida E na vida do outro Marcelo Eu gostei demais Do nosso papo Parabéns Muito obrigado Foi o primeiro lugar Do nosso concurso Muito obrigado A gente vai continuar Essa nossa amizade Nos trabalhos Aí na nossa sociedade Tá bom Obrigadão Pela sua presença Muito obrigado Eu ainda quero fazer Uma perguntinha Para o meu amigo Chico Lobo Chico E aí Os projetos Futuros Muita cantoria Pois é Muita coisa boa Muita resistência Tá difícil Como é que é Essa história Da viola hoje É uma caminhada Que a gente sabe Que é difícil Porque ela vai De encontro Ao coração humano E a sensibilidade Sempre vai ser difícil Mas é muito prazerosa Então projetos De fazer discos Vem aí um trabalho Que eu vou lançar Que vai se chamar Sertão Onde eu mergulho No sertão Que é dentro de mim E fora de mim Como Guimarães Bem fala No grande sertão Veredos E deixa aqui Uma provocação Quem sabe Um próximo trabalho Não vai ser ilustrado Com as fotos Né Desafio Desafio Que é um prazer Tá do lado dele Muito bacana Mas eu já disse Para a nossa coordenação Você já está conosco Nosso trabalho Nas comunidades de periferia Muito obrigado Chico Mais uma vez Obrigado pela sua presença E vocês tiveram hoje Eu acho Eu acho que é o privilégio De estar estreando Um novo programa Versos e preços Na TV Horizonte Felizmente Estamos Encerrando Um papo Tão bom O programa Versos e preços Ele tem esse objetivo Trazer a nossa cultura A arte A poesia A música Estar aqui Partilhando a nossa vida E também A nossa fé É claro Por isso Acompanhe sempre E pode mandar também As suas sugestões Nós temos sempre A oportunidade De conversar E de partilhar aí Nas realidades Da nossa vida Um abraço Para você Obrigado pela sua Presença amiga Sempre E eu gostaria De convidar a você Para participar Da campanha Faço parte Faço parte É uma campanha Muito importante Para a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte Porque ela ajuda Nos meios de comunicações Televisão Rádio Internet Nossos sites Ajuda também Nossas obras Da arquidiocese Obras sociais Nós fazemos Muita coisa acontecer De bonito Entre nós Coisas da fé Coisas da arte Coisas da música Da poesia Da escrita E você pode então Ter mais informações Com o telefone Que você Vê na sua tela E quanto De fato Com a sua presença Divulgue o nosso programa Versos e preces Todo domingo Na TV Horizonte Bençãos Do céu Para você Eu acho Que estamos Num tempo Favorável De muita Revisão de vida Que é o tempo Da quaresma Da quaresma Muita alegria Para você Nós vamos Encerrar aqui Com Chico Lobo Pode ser? Vamos lá Um abraço Para você Nas cores Que é o tempo Ao divino No eito De um mutirão Esperança É pedra De ouro No fundo De uma Bye-bye Bye-bye